Fala galera, tá vendo aí ó, sem sinal, vou clicar aqui pra botar no Amazon pra assistir Pra assistir Bahia e Azures Ó, você vem aqui no aplicativo da sua televisão Deixa eu botar aqui, no aplicativo da sua televisão Pra você assistir Bahia e Azures Né, jogo válido pela Copa do Brasil, que tá agora, né, com essa situação de passar na Amazon Prime Diego, quanto faz pra baixar a Amazon Prime? 10 reais apenas, tá vendo? Amazon Prime Aí você clica aqui na Amazon Usando até um tchauzinho pra vocês aí atrás, ó Aí demora um pouquinho pra carregar Bahia e Azures, jogo válido aí, pela primeira rodada da terceira fase Jogo de ida, né, Bahia e Azures Azures é um time, ó, abriu aqui Ana e Amara Cliquei no link Ó, vamos ver se já tá aí disponível pra passar o jogo Bahia e Azures, peço pra vocês, a gente vai botar a cena aí do jogo Ó, tá vendo aqui embaixo, ó Bahia e Azures Tá vendo aqui, ó, do lado Vamos sempre passo, sempre ligo demais Operação Valkyria, não Tirar aqui Vamos lá Sumiu agora o Copa do Brasil Copa do Brasil Assistiu Copa do Brasil Peraí que aqui já vai tá o Bahia e Azures Tá vendo, ó Remo e Cruzeiro vai passar hoje E Bahia e Azures Amanhã Juventude, Flamengo Um monte de jogo que a gente tem aqui na Amazon Prime A gente vai com Bahia e Azures Vamos ver se já começou a partida Assiste vídeo Carregando Será que já tá em transmissão? Ó, começaremos em breve Então é isso, galera 10 reais pra baixar a Amazon Fui